Boa ideia da gata, boa ideia da gata Chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinada, só se envolve uma vez O que aconteceu que ela tá querendo repreender Tô entendendo nada Amalvador nascido, ainda fico apaixonado Ela chamou na bota, bota, botadinha saliente Sonou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada de fé Ela chamou na bota, bota, botadinha saliente Sonou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada é diferente Ela paga de malvadona, agora tá querendo reflete Chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinada, só se envolve uma vez O que aconteceu que ela tá querendo reflete Tô entendendo nada Tô entendendo nada Amalvador nascido, ainda fico apaixonado Ela chamou na bota, bota, botadinha saliente Sonou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada de fé Ela chamou na bota, bota, botadinha saliente Sonou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada é diferente É o Angelinho DJ The News Furacão Hit Furacão Hit Ela senta e faz cara de mal E já sabe da conduta Ela senta e faz cara de mal E já sabe da conduta Então senta e faz a posição Naquele pique na coreografia Então senta e faz a posição Naquele pique na coreografia Então vai, bebê, vai Sento com amor Porque eu sei amor, as outras vezes Sento com amor Porque eu sei amor, as outras vezes Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Parcero Ale Oliveira Alô Joab Chama no sangue, vai Essa é pra tocar no paredão estranho J.M.C.D.S Ela senta e faz cara de mal E já sabe da conduta Ela senta e faz cara de mal E já sabe da conduta Então senta e faz a posição Naquele pique na coreografia Então senta e faz a posição Naquele pique na coreografia Então vai, bebê, vai Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola gostoso assim É bola gostoso assim Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Agito, produçãoz Essa música eu fiz pra você Nem perder seu tempo tentando me convencer Peço paciência Escuta até o fim Vai ficar claro pra você Como ficou claro pra mim Seu beijo ficou ruim Há sido nada Frequentemente compara seu ex comigo De repente pego gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem Não tá legal Lembra quando eu perguntei Se tinha outro alguém Você negou Chegou a parte principal Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz Cê faz Cê faz Cê faz O mesmo feito da Rogerinho, DJ Danielson Max Lourdes CD Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre disse que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei Se tinha outro alguém, você negou Chegou a parte principal Você me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz não feito Me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz não feito Bora, mami O melhor é o bichinho Que curiosa Quer saber se o papai tem uma sede? E se tem chance Porque tem muito interesse Antes que eu responda A sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando 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 Alô meu parceiro cremosinho Ô ninguém Bota aquele grau, vai Aquele swing, vai Tamo junto meu parceiro, presença da mídia Que curioso E quer saber se o papai tem um acerto E se tem chance porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua mão E quer saber se o papai tem um acerto E se tem chance porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua mão Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Depende, depende de quem tá me perguntando Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Depende, depende de quem tá me perguntando 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 Depende muito da razão Perdeu muito da razão e da circunstância DJ Denilson, o grabo do beat Ô Denilson, bota aquele swing, vai Vambora, bora que hoje é dia, eu vou lançar pra bar Chama as amiguinhas que gostam da cachorrada Vambora, bora que hoje é dia, eu vou lançar pra bar Chama as amiguinhas que gostam das cachorrada Sequência de botadona na rapa dessa safada Sequência de botadona na rapa dessas mãos Ela só quer sucar de um sentadinho e revolada Deve ser pá, 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 para essa malvada Ela só quer sucar de um sentadinho e revolada Deve ser pá, 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 pá Para essa malvada Ela só quer, só cadê um cê tadinho e é volata Vai ser pá, 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 pá nessa mão Ela só quer, só cadê um cê tadinho e é volata Vai ser pá, 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 pá nessas malvadas Repertário novo do Rogerinho, alemão parceiro Zé Filipe Oi, bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar pra bar Chama as amiguinhas que gostam da cachorrada Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar pra bar Chama as amiguinhas Pega no swing, vai, vai Sequência de botadona na rabada Essas malvadas Sequência de botadona na rabada Ela só quer, só cadê um cê tadinho e é volata Vai ser pá, pá, pá Vai ser uma malvada Ela só quer, só cadê um cê tadinho e é volata Vai ser pá, 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 pá Agora é minha vez Ela só quer, só hadê um cê tadinho e é volata Vai ser pá, 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 pá Não quero mais namorar, tá chegando o carnaval Igual fiz com a minha ex, vou fazer com a atual Ela vai ganhar um tchau, como um presente de rina Agora é sarra, 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 dinha Namorar não pode, nosso sentimento é só um grupo de pagode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Não quero mais namorar, tá chegando o carnaval Igual fiz com a minha ex, vou fazer com a atual E ela vai ganhar um tchau, como um presente Agora é sarra, 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 dan Namorar não pode, nosso sentimento é só um grupo de pagode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Recém-largada é assim Perfil atualizado, legenda de sal Lá que começa a sair É só cena de algo que está te superar Relocalização de balotado Ensino ações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mais um som Você tá olhando o volante Chorando o bastante Quer mostrar que esqueceu Então esquece antes Multicores formatura Legalização de balotado Ensino ações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa seis Pra provar pro ex Só sem saudade desse alto-falante Atrás dos novos Cê tão olhando o volante Chorando o bastante Quer provar que esqueceu Então esquece antes Alô meu parceiro Alô meu parceiro Fábio Rezende Não esquece antes Eu já tentei de tudo Pra tirar você de vez Da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem nota Embriagado Desilugido O som no talo Ouvindo tosse som Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela E vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo Na vida dela Só resta a proteção de tela E tome cana na minha goela Eu já tentei de tudo Pra tirar você de vez Da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem nota E embriagado Desilugido E o som no talo Ouvindo tosse som Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela E vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo Na vida dela Só resta a proteção de tela E tome cana na minha goela Só um lito de cachaça Oh, Angelinho No bonde das lindas Ela é a mais linda A bunda dela tem melodia Como é bom apreciar ela no chão De uma casa se vê e trazer as amigas Que vai chapar e descer tranquila Sem condição Sem condição Eu fiquei com a puta Com a puta vontade de transar com essa tchutchuca Com a puta vontade de comer essa tchutchuca Com a puta vontade de transar com essa tchutchuca Com a puta vontade de transar com essa tchutchuca De ganhar essa tchutchuca De cada maluca De cada maluca Fica da maluca, Fica da maluca, Fica da maluca, Fica da maluca Fala meu parceiro Fabio, Bebido Marangueva, Bebido Marangueva, Bebido Marangueva Meu rangerinho, DJ Denenção No bode da vida ela mais cedo, a muda dela tem melodia Como é bom apreciar ela no chão De uma casa de cerveja, trazer as amigas, de baixa pra ir descendo tranquila Sem condição Eu fiquei com a puta Com a puta vontade de transar com essa tchutchuca Com a puta vontade de comer essa tchutchuca De ganhar essa tua Fica da maluca, Fica da maluca Me deixou com a puta Com a puta vontade de transar com essa tchutchuca Com a puta vontade de transar com essa tchutchuca De ganhar essa tua Fica da maluca 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 Pronto pro baile Pronto pro bailão Pronto pro bailão Pronto pro bailão Gostosa Gostosa De um jeito que eu como na tua mão Como na tua mão Perdi Perdi moral pros amigos da boca Fiquei com ela E larguei o pantão Abandonei essa tal vida louca Mas a roba dela Mas a roba dela eu não largo não Vai mostrar o peitinho pra mim Fica da maluca Ela já tá louca Poxa quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim Fica da maluca Ela já tá louca Poxa quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Pois Deus tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas a andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de feita aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão Black lança na boca da ferro Deixa ela molhada Tocar pra sentar Na peça dos cria da boca Que me faz vida louca Deixa ela gozar Vou machucar só um pouquinho Pra passar se focar em Só pra tu lembrar de mim Deu gato cano gostosinho Vou machucar só um pouquinho Pra passar se focar em Só pra tu lembrar de mim Deu gato cano gostosinho Black lança na boca da ferro Black lança na boca da ferro Deixa elas molhadas Tocar pra sentar Na peça dos cria da boca Que vive a vida louca Que vive a vida louca Que faz elas usar Eu vou machucar Eu vou machucar só um pouquinho Pra passar se focar em Só pra tu lembrar de mim Eu vou machucar só um pouquinho Eu vou machucar só um pouquinho Eu vou machucar só um pouquinho Porque no fundo Porque no fundo falta algo mais Você sempre insiste em me procurar Sabe que não vai adiantar de nada Tá vendo que não tem mais jeito Aceita que é o nosso fim Não tem mais em começo É sempre assim Quanto mais eu tento Você não tá nem aí Mas eu já falei que não vou desistir de ti Não vou desistir Não vou desistir Saudades de mim Toda vez que bebe Tu liga pra mim Põe na tua cabeça Que é o nosso fim A culpa foi sua Não fale de mim É sempre assim Bugi do Cavaco O Alagoa no estourado A batida mais gostosa do Brasil Tudo que vai Sem que uma hora volta atrás E se não vai É porque no fundo falta algo mais Você sempre insiste em me procurar Mas sabe que não vai adiantar de nada Tá vendo que não tem mais jeito Aceita que é o nosso fim Não tem mais em começo É sempre assim Quanto mais eu tento Você não tá nem aí Mas eu já falei que não vou desistir de ti Não vou desistir Não vou desistir Saudades de mim Toda vez que bebe Tu liga pra mim Põe na tua cabeça Que é o nosso fim A culpa foi sua Não fale de mim É sempre assim Assis como vai Assis como vai Assis como vai Entreguei Entreguei de novo A mais quem diria Meu amor Esse sentimento no meu coração Veio pra acabar de pescar solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor Te vi Te vi com o coração fechado Com medo da tristeza do passado Andando no caminho da razão Você apareceu na minha vida Abriu a porta para uma saída São coisas que não tem explicação E de repente eu me entreguei E não lutei Não resisti Quando menos esperava O teu perfume Estava aqui Espalhados pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade E te encontrei No meu lugar Meu amor Levei tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse Pra me libertar Me entreguei de novo A mais quem diria Meu amor Esse sentimento no meu coração Veio pra acabar de pescar solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor Diz pra mim que vai ficar Você sabe precisamos conversar Eu jamais me senti deixar Você prometeu tentar se acostumar Não tenho nem palavras pra explicar O que aconteceu Não quero nem lembrar Eu preciso te abraçar e te beijar O teu coração é meu lugar Será que me deixou porque eu errei? Será que me esqueceu? Na verdade eu não sei Eu tenho medo de acreditar Que existe alguém ocupando o meu lugar Diz pra mim o que sou pra você Se sou pouco ou nada É melhor nem dizer A minha vida se resume em te amar Mas eu preciso te falar Mas eu preciso te falar Toma cuidado com essa decisão Isso é intriga da oposição Estão querendo se afastar de mim Nossa história não termina aqui Achei Acho que eu quero não vou desistir Tenha certeza Vou até o fim É tão ruim É tão ruim viver assim Sem ter você E toma cuidado com essa decisão Isso é intriga da oposição Estou querendo se afastar de mim Nossa história não termina aqui Achei Acho que eu quero não vou desistir Tenha certeza Vou até o fim É tão ruim viver assim sem ter você Eu aqui olhando o telefone Escrevendo o seu nome Esperando uma resposta que eu já sei E se eu sei Por que é que eu fico feito bobo Sempre caio no teu jogo Olha só Imagina que eu entrei Você mudou sua atitude Esqueceu de me avisar Agora sei por que A outra A outra em meu lugar Eu tento Te entregar meu coração Você Nem quer saber nem diz que não Parece que Amar quem não te quer Te faz sentir melhor ou mais mulher Pra que continuar agindo assim? Não Não vê que Não vê que Desse jeito é ruim pra mim Um dia você Para pra entender E tudo isso volta pra você Eu tento Eu tento Pra você Pra você É É É Fica dividido Troca amor por potarei Vem curtir a vida então Vai Desce 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 Contesão Senta 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 Vai travando a você Senta Senta Sensado Assim 讲 потarei Vem curtir a vida então Se teu ex não te quis Tem quem queira Como foi que me perdesse de bobeira Que tal dar o tempo De compromisso Vem curtir a vida de solteira comigo Moça Não Quero me meter na relação Mas não vale a pena Dá moral pra vacilão Mostra pra ele que hoje tu tá bem demais E se ele duvidar do que tu é capaz, então Você chuta o balde, nós mente o louco Sede a de baile, caiu o leu, trocou Então vem ficar comigo só por um momento Que é proibido se envolver com o sentimento Então vai, e desce, 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 desce com tesão Senta, 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 vai travando, é você tia Sem essa de ficar dividido Troca a mucopota aí, vem que te abre, então vai E desce, 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 com tesão Senta, 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 vai travando, é você tia Sem essa de ficar dividido Troca a mucopota aí, vem que te abre, então vai Vem assim! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal